Tudo bem? Tudo? A gente veio trazer a mensagem pra você? É isso aí Faltava a gente vir aqui, né? Com certeza Então não pense que o político não veio aqui não Legal Veio aqui alguém? Já, já veio um aqui já Veio? Veio Mas o que, vereador? É o prefeito Prefeito, quem foi? É o doutor Carlos Doutor Carlos, veio nas casas de vocês? Veio Veio? Veio Então nós estamos aí, sabe o que? Nossa proposta? Nossa proposta é colocar toda essa podridão na geladeira por muitos anos Com certeza Nós estamos crescendo Estamos apresentando nossa vice, que é uma mulher que vocês sabem que é da sua área aqui E ela não vai ser simplesmente vice, ela vai ser secretária de reparação social Para cuidar da vida das famílias que precisam de ajuda Ela vai ter que aprender isso Viu? Com certeza Ela não é muito grande, não é política, mas ela vai ter que pegar e se dar com isso Leve ela para ficar com canjamento Viu? Então nós estamos trazendo para vocês essa mensagem Existe uma série de enganação do município, do passado e do presente Fazer muito E a gente não é renovação Nós vimos para cá para ser mudança Nós estamos sendo recebidos em todo ponto Acredite no nosso taco Porque se a gente está vindo aqui com vocês, a gente está fazendo isso tudo que é carro Viu? Eu quero tete a tete Porque no dia que você passar por mim de carro, eu estou querendo agora Que você tome uma atenção em cima disso Nosso mandato vai ser mandato popular Nós não temos ninguém da elite para nós Todos esses que passaram em governo passado, que seja secretário, que seja qualquer um Nenhum vai fazer parte do nosso governo não O governo só vai ser do povo O secretário vai ser secretário, que tem compromisso com o povo O prefeito e o corporado e o secretário Esse negócio de cheiro mole, acabou Nós vamos colocar esses caras na geladeira E se algum não quiser ir para a geladeira, vai para a cadeia Viu? Está certo? Está certo esse negócio de cheiro mole? O outro passou assim, não passou? Porque ele levou a tringa dele lá para a esplanada Para você não ir para a porta dele Então não fique comendo gaiva Porque você só deve perdoar o ser humano Mas você não pode perdoar o homem do poder não Ah, exatamente O homem do poder vacilou, ele tem que ser excruz de você Ele não pode mesmo, ele está certo O ser humano você pode Mas você não pode perdoar o poder É o poder Com certeza Então, bote na memória isso que eu estou falando Eu estou falando muito firme Muito firme Fez e já mereceu ele por aquilo Como político não presta Como médico não presta Presta Mas não está sendo um amigo de vocês Porque desde quando eu boto o negócio longe É para vocês não ir atrás de mim Então bote na consciência porque é isso Com certeza Legal Obrigado